Olha Luiz, acabei de dar uma curtida aqui, né? Porque eu já tinha esquecido a velocidade dela, né? Tá dando 259 com o Destroy, ó, 259, 260, tá vendo? Tá na média, 259, 260. A carabina tá aqui, ó. Testei com Howdy, ou Pro Max e com Destroy a 50 metros. Eu usei isso aqui a 25 metros, esse tal de... Riff Premium, sério, aquele cabeça chata. Mas não foi muito boa não. Vamos olhar o resultado ali. Aqui, ó. Isso aqui foi com o Destroy a 25 metros. A cabeça dá uma tampa, né? Saiu essa aqui, ó. O que eu tava dizendo que era o cabeça chato, ó. Não prestou. Aí aqui... Isso aqui foi batendo na pedra, eu vou. Aqui é o Pro Max. Ficou a teira aqui, ó. Ele abriu um pouco aqui. Aí temos aqui que eu dei outros aqui e ele abriu um pouco também, ó. Pro Max de novo. Aí vamos olhar agora com 50 metros. Aqui é o Pro Max. Ficou a 50 metros. Eu dei oito tiros. Pegou tudinho aqui e saiu esse, ó. E aqui é o Destroy. Oito tiros também. O Destroy já mais pra longa distância, 50 metros. Abriu mais que o Pro Max. O que é o Pro Max? O que é o Pro Max? 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 Obrigado.